Os tumores cujo tratamento tem maior risco da síndrome Mompé também são aqueles tumores que estão relacionados aos tratamentos à base de doxirubicina e de capicitabina. Então a gente observa que o câncer de mama pode ser tratado muitas vezes com a doxirubicina como primeira linha para tratamento curativo ou a capicitabina também é um outro tratamento utilizado para o câncer de mama. É muito mais utilizado no caso do tratamento paliativo, mas pode acontecer do oncologista determinar como tratamento adjuvante para aquelas pacientes que tenham um tumor triplo negativo. Ou seja, a paciente que tem um câncer de mama triplo negativo é a paciente que não vai se beneficiar com o uso de bloqueadores hormonais porque o tumor dela não é independente de hormônio, para a sua nutrição e para a sua proliferação.